Fala galera, beleza? Aqui é o Alan Cruz e esse é o Cato Play. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou abrir o deck do Blaziken GX, tá? Mostrar essa carta aí que eu acho interessante. Dá pra tentar montar um deck legal com ele. E eu vou falar de carta a carta com vocês, tá? De uma ideia que eu tive. E vocês podem modificar, ver como que funciona no seu estilo de jogo, beleza? Deixem suas dicas nos comentários aqui o que eu posso modificar desse deck pra que ele fique melhor jogável, beleza? Então já não se esqueça, deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal também que vai ajudar muito, pessoal. O seu like ajuda muito o canal e vocês se inscreverem, clicarem no sininho, vai me ajudar e vai ajudar vocês a ficarem por dentro, atualizados de todos os vídeos que forem lançados. E vamos começar falando do básico do nosso atacante principal, que é o Torshik. Ele tá aqui somente pra evoluir pro nosso Blaziken. E uma coisa que eu acho interessante é que caso seja necessário, ele tem um curso de um só. Então ele é levinho, se numa situação chata e a gente precisar recuar ele, a gente tem um custo de recuo só. Coloca uma energiezinha do turno, dependendo de como ficar. E já coloca ele em campo como ativo, recua, faz nossa jogada. Seguida eu vou falar do Combustion, que é um Pokémon que evolui do Torshik. É o estágio 1, deu o intento de vida. É um Pokémon que tá aqui pra ser evoluído também. Porém, você tem a opção de usar somente doce raro pra evoluir direto pro Blaziken. Já que a gente usa dois tipos de Blaziken diferentes no deck. Eu acho legal usar esses dois aqui também, que é uma forma mais segura de você conseguir montar sua estratégia. Em algum momento você tá com três Torshik no jogo, você consegue evoluir ele, evoluir um Blaziken já. Você já prepara, isso acelera seu jogo, deixa você mais confortável na partida. Eles têm fraqueza a água, tanto o Torshik quanto o nosso Combustion. Vamos falar do nosso Blaziken suporte, que é esse Pokémon aqui. Que ele tem 150 de vida, é um estágio 2 de fogo. Ele tem uma habilidade que permite que a gente coloque uma energia de fogo do nosso descarte a um dos Pokémons no banco. Se chama Firestarter, que esse aqui eu não peguei a tradução. É uma carta que tá pra sair na Saimun 6B, que saiu na Saimun 6B no Japão. Até esse presente momento eu não sei qual é a coleção que ela vai sair. Se você já tem essa informação, deixe nos comentários pra informar toda a galera e pra eu também ficar informado em qual coleção que essa carta vai sair. Caso seja necessário, a gente tem o ataque dele, que é o Firestream, que é 90 de dano pra 3 energias, sendo uma de fogo e duas incolores. A gente descarta uma energia de fogo ligada a ele e o ataque causa 20 de dano a cada um dos Pokémons no banco do nosso oponente. Não aplica fraqueza nem resistência no banco. O que é interessante é que você já vai colocando dano no banco, o seu oponente vai ficando com os Pokémons já enfraquecidos e você já consegue nocautear facilmente com algum ataque dos nossos Pokémons aqui. Vou passar pro nosso atacante principal, que é o Blaziken. Nós vamos usar 3 Blaziken GX, que tem o primeiro ataque, Talha, batendo 60 de dano com duas energias incolores. Ele é um Pokémons de fogo, estágio 2, tem 240 de vida, é um Pokémons com bastante vida, o que é muito bom pro jogo em si. Dependendo de qual Pokémons você enfrentar, ele vai fazer um esforço a mais pra conseguir chegar a esse dano de 240 pra dar um honra de KO. Na maioria dos decks, o seu oponente vai precisar de 2 turnos pra poder te derrotar, então é uma vida com um PS alto, considerável. E o segundo ataque dele, chute explosivo, com duas energias de fogo e uma incolor, ele bate 210 e a gente descarta duas energias de fogo desse Pokémon, certo? Descartamos duas energias dele? Bom, a gente vai ficar sem força. Aí no próximo turno a gente usa a habilidade do Blaziken Baby, que a habilidade dele volta uma energia de fogo pra um Pokémon no banco. A gente energiza novamente o nosso Blaziken, fazendo com que ele possa atacar 210 também no próximo turno. E o GX dele, com uma energia, Blaze Out, ainda não peguei a tradução, ele descarta duas energias do Pokémon do seu oponente. A gente vai descartar duas energias do nosso oponente, vai atrasar o jogo dele, e se a gente tiver muito zicado na partida, tiver muito ruim no jogo, ele tem um custo de recuo de uma energia e tem fraqueza a fogo, como todo bom Pokémon de fogo. E o nosso próximo atacante é o Ho-Ho GX, que eu classifico ele também como atacante, ele tem bons ataques. Ele é um Pokémon de fogo com 190 de vida, com o primeiro ataque dele, fogo sagrado, com uma energia de fogo e 2 incolores, o ataque causa 50 de dano nos pokémons do seu oponente. No banco não aplica fraqueza nem resistência, que é um ataque muito legal, você pode mirar um pokémon no banco do seu oponente que tenha 50 de vida, ou que já tá com dano e com essa quantidade de dano pode chegar ao nocaute. É um ataque interessante pra usar dependendo do momento do jogo. E o segundo ataque dele, com 3 energias de fogo e 1 incolor, Fênix Ardente, 180 de dano, e ele não pode usar Fênix Ardente na próxima vez de jogar. E um ataque que eu acho muito bom e interessante dele, é o Flama Eperene GX, com uma energia de fogo e 2 incolores, que a gente vai pegar 3 pokémons GX de fogo, ou é, da pilha de descarte, e colocar no nosso banco, na combinação que a gente quiser. O que que isso significa, pessoal? Vamos lá. Eu tenho isso aqui no meu descarte. Eu tenho isso aqui no meu descarte. Sem precisar do Toshik, do Kombuski, eu posso pegar os 3 e colocar direto no banco. Eu vou burlar essa regra de a gente ter que evoluir do básico. Então eu uso o ataque GX dele, eu pego do descarte e já coloco direto. Eles vão entrar em jogo como se fosse um pokémon básico. Isso é extremamente forte, na minha opinião, porque você, no primeiro turno, se a gente conseguir usar um apoiador, que é o Ki-Aui, que coloca 4 energias do seu baralho diretamente nele, passar o turno, a gente começou o jogo e a gente não vai atacar. A gente já faz a nossa estratégia baseada nisso. No próximo turno, consegue descartar 2 Blaziken Baby, mais um Blaziken GX, a gente já coloca direto no banco. Isso é assim, na minha opinião, é muito rápido. E mesmo que a gente perca o Ho-Hou, a gente já tá com mais um atacante no jogo e batendo muito, é 210. A gente consegue acelerar a nossa estratégia. É um atacante muito bom. E pra finalizar, que a gente não pode deixar de ter, duas Tapulele GX que entram em jogo com a sua habilidade, o Undertag. Eu sempre esqueço a habilidade dela em português. Eu tô usando o Proxy aqui, eu tenho ela aqui na mão, eu vou até pegar aqui. Eu tenho ela aqui também, pra não mexer no deck, a gente usa Proxy. O deck já tá montadinho aqui, né? Pra não dar... Não é uma preguiça de você arrumar e desarrumar e por aí vai. Ela tem... é Toque Assombroso. Tá aqui, ó, a minha, a minha. Tá bom? Toque Assombroso. Você jogou ela da sua mão pro banco, a gente busca um apoiador no nosso deck e coloca na mão. Primeiro turno, quer usar o Kiauí, já pum, desce ela, puxa o Kiauí, já faz nossa estratégia, acelera bastante. Num caso extremo que a gente precisar, duas energias. A gente usa o Impulso de Energia, 20 vezes a quantidade de energia ligada a ela e ao oponente. É um ataque legalzinho, o GG a gente não vai usar, ela não tem fraqueza nem resistência. E o GQ é de 1. Falando nos nossos itens, a gente já terminou de falar dos Pokémons do deck. De item, a gente começa com Ultra Ball. 4 Ultra Balls, padrão. Descarta duas cartas da sua mão e busca um Pokémon no seu deck. Pra nossa estratégia funcionar legal também, a gente vai usar 4 Bolas de Ninho. Busca um Pokémon básico e coloca direto no banco. Pra gente buscar o Rohol, buscar o Toshik. Pra gente colocar bastante Pokémon em jogo. Pra evoluir o nosso Toshik direto pra Blaziken, independente de qual Blaziken a gente for usar naquela hora, temos 4 Doce Raros. Que o Doce Raro, ele burla a regra de você ter que evoluir o seu básico pro estágio 1. A gente pode evoluir direto pro estágio 2. São 4 Doce Raros também. Acelerando o nosso jogo, temos Bicicleta Acro. A gente vai olhar as duas cartas do topo do nosso baralho. Vai escolher uma dessas duas, colocar na nossa mão. E a outra a gente descarta. É uma carta que vai jogar muito em todos os decks. Praticamente em todos os decks. E no mínimo 3 cópias. Aqui a gente vai com 4. Que é pra deixar o nosso deck bem consistente. Não faltar nenhum item. Não faltar nada. A gente deu o Trabol. Precisou descartar algum Pokémon. Precisou descartar algum recurso. Algum Pokémon, na verdade, né? Nem recurso. E em algum momento do jogo, a gente perdeu a nossa Tapulele. Ou teve que descartar alguém. A gente pode voltar com duas Macas de Resgate. Ela tem dois efeitos legais aqui. É uma carta muito boa. Você coloca um Pokémon da pilha de descarte. Coloca em um, coloca na mão. O que é legal, tipo, perdeu a Tapulele, ele tá no descarte. Você pode voltar ela pra sua mão, abaixar, pegar o apoiador, fazer sua estratégia de novo. Ou você tá pra evoluir o Blaziken, ele tá no descarte. Você pede a ele, coloca na mão e evolui de novo. Ou então, você tá com bastante Pokémon que seja necessário pra você no descarte. Você volta três combinações de Pokémons pro seu baralho. Você tem essas duas opções. Ou você pega um e coloca na sua mão. Ou você pega três e volta pro baralho. E aqui eu vou usar uma cópia do tablet, tá? Desse Order Pad. Você vai jogar uma moeda. Se tirar a cara, você busca um item no seu baralho e coloca na sua mão. E depois embaralha o seu baralho. Na lista que eu peguei original, usa quatro desse carinha aqui. Só que eu modifiquei e deixei um pra teste. Porque é uma carta interessante. Eu não sou muito a favor dela. Mas tendo uma, é algo situacional. Pode funcionar. Pode ser bem legal de se usar. Mas eu não sou muito a favor de cartas que usem muito cara ou coroa, tá? Isso depende muito do seu jeito de jogar. Pra mim, não funciona tão bem assim. E vamos, então, pra nossa linha de suportes. Nossa linha de suportes. Nós vamos abrir com Cintia. A gente vai baralhar a nossa mão e comprar seis cartas. É uma carta que vai jogar sempre uma carta de tempo. Que vai em todos os decks. Você tá com uma mão ruim. Você baralha e coloca a sua mão de novo. Ou você fez sua estratégia toda. Abaixou a energia. Deu outra bola. Fez tudo que foi. Ficou só com ela na mão. Ou você vai descartar ela. Você tá usando ela, ela vai pro descarte. Então você vai embaralhar lá. Vai buscar seis cartas novas e colocar na sua mão. É uma carta muito boa. E tá jogando sempre em todos os decks. Veio pra ficar. Guzman. Pra gente usar, né? Atacar aquele Pokémon que a gente quer derrotar naquele momento. Às vezes você tá com um Pokémon do oponente. Que você deu dano nele e não conseguiu dar uma hit KO. Seu oponente recua ele pra poder proteger ele. Pra tentar segurar por mais um turno. E você vai e usa o Guzman. O que ele faz? Você vai pegar aquele Pokémon do banco do seu oponente. E vai colocar ele como ativo. Porém, você tem que colocar um Pokémon do seu banco como ativo também. Tem esse revés. Mas você consegue contornar isso de várias formas. Ou até o seu Pokémon que você quer usar como atacante. Tá no banco. Então é uma carta que tá jogando muito. E tem decks que usam quatro cópias. Eu tô usando três. Mas é tudo questão de teste. Esse deck tá em teste. Eu acho muito interessante. Eu tô gostando da lista. É um deck muito legal de se jogar. Eu falei no início. No início não, né? Eu falei agora há pouco. Que a gente tinha quatro. Na lista inicial que eu peguei tinha quatro tablets. Que é tablet perdido se eu não me engano. É order pad. Eu tirei três tablets. Eram quatro. E coloquei três Kiowas. Por causa da estratégia de você dar o GX do nosso Ho-Ho. Então no primeiro turno pra funcionar. A gente dá o Kiowai. Já que não vai atacar. Dá o Kiowai. Enche o Ho-Ho de energia. No próximo turno. A gente já dá um jeito de colocar os Pokémons no descarte. Pra usar o GX dele e já colocar no banco. Isso torna nosso deck muito mais rápido. Fora que você já vai colocar as energias. No turno que voltar pra você. Você já vai poder bater 180 com Ho-Ho. Muito forte. E... Apoiador que tá vindo novo aí. Que é... Imitadora. A imitadora. Ou copycat. Ela permite com que você embaralhe a sua mão. No seu deck. E você vai pegar... Chegar pro seu oponente e vai falar assim. Parceiro. Quantas cartas você tem na sua mão? Ah, eu tenho cinco cartas. Beleza. Você embaralha a sua mão. E você compra cinco cartas. Parceiro. Quantas cartas tem na sua mão? Tenho oito. Você compra oito cartas. Você vai embaralhar a sua mão. Contar a quantidade de cartas que tem na mão do seu oponente. E você vai comprar esse mesmo número de cartas. É muito bom em vários decks. Que como eu sempre gosto de frisar. Já falei em outro vídeo. Ela vai ser muito usada contra a deck de Zoroark. Que tá sempre enchendo a mão. Você tá vendo o seu oponente sempre com muitas, muitas cartas na mão. Por último. A gente tem aqui. Juiz. Duas copinhas do Juiz. Que cada jogador embaralha a própria mão no deck. E compra quatro cartas. Simples. Você vai limitar e diminuir a quantidade de cartas na mão do seu oponente. Né? E... Colocando o seu jogo... Melhor. Claro. Vou pegar uma aqui pra não ter que usar do jeito que tava. A gente vai... Hoje vai ser sem poder da edição. Vai ser poucos cortes. Mentira. Tô procurando uma carta aqui no meu baralho. Já ao vivo. Ao vivo não, né? Porque tá gravado, né? Não fala besteira. Então vamos ver aqui. Nós vamos usar duas cópias nesse deck de faixa de escolha. Tá? Por que duas cópias? Bom. O nosso Blaziken bate 210 com três energias. O que já é forte e leva a maioria dos pokémons. Se a gente for enfrentar um pokémon de metal, que geralmente tem PS muito alto. 250 de PS, por aí vai. A gente consegue bater na maioria dos pokémons de metal na fraqueza. Então o nosso 210 de metal tá vendendo em 420. Então a gente não tem problema de faixa de escolha pra aumentar o dano. Pra alguns outros pokémons, como a Gardevoir, que não tem fraqueza a fogo, ela tem fraqueza a metal, que ela é fada. Então assim, a gente não vai bater na fraqueza dela. Então a gente vai bater 210. E a Gardevoir, se eu não me engano, tem 230 de vida. Então a gente precisa aumentar esse dano. A gente usa a faixa de escolha que aumenta em 30. Então o nosso 210 vai pra 240. Porém, pros outros pokémons, a gente for atacar com o Ruho, é muito bom usar ele. Porque vai pra 210. Isso leva a maioria dos pokémons. Tá? Leva Zoroark, leva bastante pokémons aí, só com esse dano. E a nossa linha de energia, que eu peguei e mantive da lista original, são 8 energias básicas de fogo. Eu acho que é uma quantidade pequena, por tanto de atacantes que a gente tem. E por tanto de energia que normalmente se usa com esses atacantes. Mas, né, peço perdão a vocês aí pela iluminação aqui. Mas é a quantidade que tava na lista, eu vou manter e vou fazer os testes e vamos ver como é que funciona, tá? Lembrando que não é regra, tá bom? Eu tô trazendo uma ideia pra vocês e que essa ideia seja trabalhada. Que vocês consigam adaptar ela pro modo que vocês jogam. Que fique mais divertido, que fique mais competitivo, que fique mais interessante. É somente uma ideia, né? É um brainstorming aqui pra gente poder conversar sobre os decks. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer novamente a dele pra cá. Vou trazer os dois que eu acho bem mais interessantes. Que é o Rohu e o Blaziken. São os dois pokémons principais desse deck. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Até a próxima. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Isso vai me ajudar bastante, cara. Vai ser... Pô, seu like aí é a moral de todas pro meu vídeo. Pro meu canal, beleza? Então, deixem o seu like. Se inscrevam pra não perder nenhuma atualização. Clica aí no sininho também. Beleza? E deixem seu comentário. O que vocês acham? E dê uma dica aí. Qual é o próximo deck que vocês querem que eu faça? Qual é o próximo deck que vocês querem ver aqui no canal? A gente tem bastante ideia legal aí. Tem o Hatgate de Alô. Tô vendo o pessoal fazer o deck dele. Tem o deck do Shiftry também. Então, dê suas ideias aí. Tem o... Tem o Siso. Tem o Siso de metal, que é muito bom também. Então, dê suas ideias, beleza? Deixem no comentário aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.